E aí pessoal ligado aqui no canal do HydroPlace, João Pedro aqui com vocês E hoje galera estou trazendo esse jogo super maneiro que eu acabei de comprar, que eu baixei Que é o FIFA World Bom, eu estou tentando aqui jogar online, essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar A primeira não deu certo porque foi desconectada da EA, então vamos tentar agora né Eu não sei quanto tempo vai demorar para começar, então vamos ver Beleza, vamos pular Beleza, eu estou jogando contra um cara que se chama Paulo Xavier Vamos ver se é verdade, eu não sei se é, como é que é Vamos ver, se o cara for ele mesmo, ele vai vir atrás de mim até aqui o goleiro, senão o cara vai esperar Bom, é online o jogo, então vamos lá galera, vamos ver como é que é Eu espero que vocês gostem dessa gameplay online de FIFA E eu já vou dizendo, eu não sou muito bom no futebol, eu sou ruim pra caramba na verdade Eu jogo mais Pro Evolution, Pro Evolution Soccer e eu quase fiz um gol aqui agora Eu quase fiz um gol aqui agora E vamos ver como é que é o desenrolar desse vídeo né Bom, os gráficos estão bons, muito bons por ser um jogo online É, eu gostei bastante até, achei bem atrativo É, desculpem pela minha voz se está um pouco... Nossa, se está um pouco diferente porque eu estou gripado galera E eu também estou meio embaralhando aqui com os comandos do jogo né Eu estou jogando aqui pelo joystick, mas mesmo assim Galera, me desculpem a pausa que eu tive que dar no vídeo É porque a... O cartão de memória da minha câmera encheu, lotou E aí eu tive que pausar o vídeo Agora eu estou retornando aqui É, eu demorei muito pra fazer umas coisas ali na câmera né Que eu tive que apagar e diminuir a qualidade do vídeo Porque eu só vou pegar o áudio por enquanto E aí o jogo voltou a rodar normalmente Não sei porque que dá pra travar o jogo Porque assim, se desse eu acho que o cara também ia travar né Sei lá então É, eu não tenho toda certeza se o jogo é online de fato né Mas isso aí, nossa Mas isso aí não veio tentar o caso Se da manha, eu posso levar um gol Ufa, ainda bem É, estou gostando do jogo Tá, um período de chuva ali, tá chovendo Toda vez que eu joguei esse jogo, tava chovendo Eu não sei porque, eu acho que deve ser pra dar uma... Ai, que cacete Pô mano Não, não, não Ha, ha, sai daqui rapaz Consegui salvar ali um milagre Quase que eu... Opa Vamos ver se eu consigo driblar aqui Não, não consigo driblar O negócio é sair mesmo fora E ir tocando Olha, outro lag Ai caramba Ai caramba Nossa, como é que o cara faz uma porcaria dessa? Vou ver, eu, olha Galera, eu acho que não é online Eu vou falar pra vocês Eu acho que não tá sendo online esse jogo não Não sei porquê, mas é só meus... É só minhas impressões, não sei porquê Tipo, não demora nem nada pra voltar Tipo, depois do... Do... De uma linha de fundo Tipo... Sei lá Eu não entendo muito bem como é que é É a primeira vez que eu tô jogando Como eu já disse Opa Nossa, eu entreguei a bola pra ele Mas então é isso aí Vamos ver como é que fica Pelo menos uma gameplay aqui de... 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 De FIFA aqui pro canal Vamos ver, vamos ver ter essa bola aqui Nossa, pegou o cara ali Comeu foto... Ah, é É... Filha da manhã online Vixe Pegar o cara aqui Eu consegui correr mais É porque ele tá... Isso, velho Quase o seu leão Boa, rapaz Gostei desse chute, hein, cara Olha, gostei mesmo Vixe Oba Eu tô ali com o Neymar Vou passar a bola ali pro Pedro Não conseguiu Ter o impedimento Pô, ele nem tava mais com a bola, cara Que chato, hein Eu vi uma pequena falha aí No serril... No antiserril... Serrilharismo, velho No antiserrilharismo ali do jogo Tava com um pouquinho de... 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 De Alieze Mas mesmo assim Os gráficos do jogo Ainda são até atrativos TORMO UBERGA Como eu disse Pra um jogo online, né Eu acho que o cara... Olha... Surpreendeu Acabou o jogo Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E por favor, galera Adicione esse vídeo aos seus favoritos Isso vai ajudar bastante Nós temos poucos vídeos Que foram adicionados aos favoritos Aí pela galera, né Deixa o gostei Pra fortalecer Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau E nós vamos ficando por aqui Grande abraço aí pra todo mundo Tchau Tchau